Música Nossa gente, nossa fé e nossa terra É uma força que vem do coração do povo Gente simples, verdade que se encerra Na vontade de querer viver de novo Nós queremos o Rio Grande mais feliz O trabalho põe a gente a despertar Preparar o futuro que se quis Nós sabemos que o Rio Grande vai melhorar Sartori, Sartori eo Pra que o Rio Grande melhore com Sartori deputado Sartori, briga o governador É com força e esperança Viva o Rio Grande melhor Música 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 Música